O crime foi nesta rua, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, às 5 horas da tarde. As câmeras de segurança espalhadas pela rua gravaram tudo. Nesta, dá para ver quando um carro preto dobra a esquina. Este é o carro dos criminosos, que já avistaram a vítima. Assim que eles dobram a rua, dá para ouvir pelo menos quatro disparos. Esta outra imagem explica a pressa e os tiros. Os ladrões fecham o carro da vítima, que estava estacionando. Os dois bandidos descem, anunciam um roubo, atiram e depois fogem. A vítima é o piloto de helicóptero, Maurício Norberto Bastos, de 52 anos. Assim que ele foi atingido, ainda conseguiu dirigir, mas acabou batendo o veículo. Da Tena, a vítima levou um tiro no pescoço. Mesmo assim, o homem ainda conseguiu dirigir. Ele veio daquela direção, dirigiu por dois quilômetros, mas perdeu muito sangue. E acabou batendo o carro neste poste. Quem estava aqui perto, chamou ajuda. O socorro veio, o homem foi levado para o hospital, mas acabou morrendo. Foi nesta avenida movimentada que ele perdeu o controle do carro. Quem viu, não entendeu por que o motorista bateu. As pessoas nem imaginavam que ele havia acabado de ser roubado e estava baleado. Ele vinha subindo, normal. Chegou no posto, virou para o posto e meteu. Eu vi que você já ficou emocionado. Aí você não fica, porque é fogo, né? O homem foi nascido numa besteira dessas, é fogo. A polícia acredita que os bandidos levaram o celular da vítima. Agora, com as imagens das câmeras, os investigadores procuram pelos crimes.